oi 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 salve salve cachorrada louca rapaziada então bora ir para mais um vídeo link na descrição para comprar o tic menú tá rapaziada lembrando que não está soltando o que do menu todo dia lá no nosso instagram tá então acessa na descrição também o instagram você tá recebendo umas caixinhas grátis aí tá para quem não tem condição de comprar fechou e hoje não está aqui na tóquio rapaz vamos farmar muito aqui no servidor então uma desarmada daquele jeito você comprando menor rapaziada você vai ter suporte total no discord tá lembrando que está rolando promoção para quem assistiu esse vídeo aqui ó se você usar o cupom escrito segredo tudo maiúsculo vai ter um desconto muito top na sua primeira compra fechou rapaziada e quem for renovar quem for renovar também vai ter acesso a esse cupom fechou eu vou mostrar para vocês aqui para vocês verem que o tic menú tá todo vapor tá lembrando que semana que vem vai ser uma atualização pica tá rapaziada aos gado vindo aqui ó então desarmado já vou puxar uma arminha fortemente aqui ó pistolita tá tendo rapaziada vamos guardar arma aqui o especial carabine tá tendo também então vamos guardar as armas aqui no inventário ó ó as armas vem tudo para inventário tá rapaziada se você quiser vender no servidor estourar na grana fi é só comprar o tic menu tá lembrando que é o menu mais legítimo do fire vm tá rapaziada lembrando que não tem muita função tal que esse menu aqui é para o pessoal que curte jogar rp e farmar tá eu já tô com uma tropa enorme aqui tudo de hack e não vai tá farmando aí que no servidor né tá esperando a rapaziada entrar eu já vou puxar um carro aqui para nós também para nós encostar lá na praça e tombar rapaziada eu vou puxar o primeiro carrinho aqui para nós ó toma azulzão já vamos pintar de amarelo e toma receba não vai pegar a tropa que esse aqui já vai ser o primeiro carrinho que dá para levar para o desmanche e aí rapaziada então bora pegar um inscrito que já tá aqui no servidor para iniciar a saga aqui de farming que eu vendo que ele tá tá aqui a fernandinho zona leste mano esse cara é que é pique hein e bora fiote encosta ai best ainda bem que você chegou que demora mano tá lotado de dm nos prédios ali e aí ó e aí 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 calma fi calma tá tranquilo pô tranquilo pô Tranquilo, pô. Perdeu, trouxa. Vambora, vambora, vambora. Nossa, tem uma DM em cima do cara, véi. Tem uma DM em cima dele. Vem comigo, vem comigo. Os caras estão vindo atrás. Toma essa curva aqui, filho. Não pega nada. Viu? Já vamos comprar a mochila. Vamos comprar a mochila. Vem comigo, vem comigo. Se for preciso, eu mato os caras. Deixa eu pegar uma arma aqui, rapaziada. Se for preciso, eu mato os caras. Já puxei a arma aqui. Os caras estão armados atrás de nós. Já começamos dando merda aqui, véi. Deixa eu descer. Nossa, pera aí que a polícia quer parar mais. Desce essa polícia, vai. Já matei, já matei, já matei. Monta no carro, monta no carro que eu dou contenção pra você. Monta no carro que eles vão vir atrás. Deixa eu matar a polícia aqui, véi. Já foi, já foi, já foi. Tomou. Coxinha fraco. Vambora, vambora. Vem, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Nossa, o bagulho tá doido, hein, rapaziada. Mano, vamos comprar mochila, vem. Coloca lá, aperta pra falar, pra gente se comunicando. Não, não, vai comprar rádio. Só seguir eu, vem cá comigo. Vou passar a arma. Espera, eu tenho que equipar essa que eu tô. Vai, equipa aí, equipa aí. Só que ela não tá saindo da mão, mano. Eu não sei por quê. Calma aí. Aí, ó, já é, pô. Não vai dar tiro aqui, não. Eu vou te passar a arma aqui. É doido, né? Mano, acho que eu vou ficar só com uma. Equipa 5A, você tem que ficar com a pistola, mano, pra você poder atirar dentro do carro. Equipa 5A e... Na hora que você equipar, você me avisa. Equipa aí, pode mandar. É que você tá no modo novato, não vai conseguir puxar a arma, pô. Vambora, pega o vermelho que eu vou pegar o rosa aqui. Vamos de desmancha lá, pô. Espera aí, deixa eu equipar a munição. Vambora, vambora. Traz a polícia aqui pra mim, traz a polícia aqui pra mim. Pode vir, que eu vou matar eles pra você, rapaziada. Buscamos nossos parceiros lá na... No respawn. E o policial já veio atrás do Mantovani, velho. Vou pegar o polícia aqui. Ele dropou, vou matar ele. Já foi, já foi, filho. Deu nem pro cheiro. Já matei, já matei, já matei. Vambora, vambora. Vou pegar o carro aqui, vou pegar aqui. Vamos sentir o desman... É, vamos comprar rádio lá, vamos lá. Rapaziada, nós não conseguimos comprar rádio ainda, velho. O bagulho tá doido aqui. O menu tá bom demais pra farmar, hein, mano. Cadê a lojinha? Aqui atrás, ó. Passa o rádio aí, Penel. Eu te passei dois, passa um pro mano aí, ó. Ah, deletaram o carro? Ah, não acredito. Porra, puxou outro carro VIP, puxou outro carro VIP aí. Eu vou achar uma rádio aqui pra nós. Sadi, você tá falando aí? Opa. Tô travado, ó. Caralho, tudo morreu na cabeça aí pra nós. Já é. Caralho, mano. Tô travado. E aí, Duaninha? Calma aí que eu tô travado, calma aí que eu tô travado, porra. Matei aquela biscaque. Vai ter que vir aqui dentro. Vai ter que vir aqui dentro. Vai ter que vir. Entra aqui agora, entra. Vem, entra. Entra aqui agora, entra aqui, entra. Entra, vem. Entra aqui dentro de pistola, tá aqui dentro de pistola. Entra aqui, vem. Eu mato o seu ADM, parceiro. Rapaziada, deu uma treta aqui, filho. Ó o carrão aqui. Mano do céu. Deixa eu reparar o carro. Esqueça, rapaziada. Vamos farmar muito nesse desmanche hoje, filho. Cê tá doido, doido. Ó os carrinhos VIP aqui, a saveirinha. Mano, esse servidor tá muito bom de farmar, hein. Cadê os caras? Os caras estão aqui em cima na lojinha. Ô, viado. Pega o mano aí. Tô, tô. Vamos farmar, filho. Vamos, vamos. O Satisfa já tá aqui comigo. Vem aqui na frente aqui. Vem pra frente aqui, ó. Eu tô com o carro prata. Vamos aí. Aqui na frente aqui, ó. Aí, eu vou puxar a saveira pro Satisfa. Chega aí. Tá. Vamos parar aqui, ó. Tem uma saveira bem aqui. Tá me escutando? Tô, tô escutando, Satisfa. O que é o Tic? Pera aí, eu vou mudar o E-mail. Já é. Cadê a saveirinha, rapaziada? Tá me escutando. Tamo, tamo, tamo. Pera aí, né? Vai puxando o carro. Nossa, mano. Rapaziada! Pega esse carro aqui. Vamos farmar no desmanche, velho. Cata o carro aqui. Mano, o cassino tá bombando de carro, filho. Você não tem noção. Ô, ô, ô. Pera aí. Vamos levar lá primeiro os carros? É, pega os três carros aí. Cada um pega um, pô. Pega o carro aí. Pega o carro aí. Ô, parça, dá uma arma pra mim aí. Dá uma arma pra mim. Eu vou te dar aqui, eu vou te dar aqui. Pega a Mercedes lá. Pega a Mercedes. Vambora. Pega o carro, Cadela, véia. Vamos me encostar no cassino aqui que eu vou trocar esse carro aqui. Vou pegar um VIP lá, mano. Mano, esse carro também. Esse carro é VIP. É um Lexus. Tá doido? Aí, então bora pro desmanche, então. Vamos lá na Turquia. Eita, Tic, mano. Cuidado que tá tendo ação aqui na frente, hein. Cuidado. Nossa, os caras estão sacando o tiro, velho. Só vim reto, só vim reto. Ó, tá aqui, ó, aqui, ó. É aí, é aí, aí. Tô, tô voltando. É aí, Tati. Já fala que você quer pintar, mano. Pintar rápido ainda. Tá de dano, atropelando todo mundo aqui. Nossa, ele vai morrer, mano. Volta pra trás, volta aqui pra trás. Calma aí, calma aí. Pinta o carro pra nós aí, patrão. Patrão. Pinta o carro aí, todos esses carros aí, pô. Os três. Desce aí, desce aí. Desce aí, desce aí, Loron. Desce aí, você não é daqui? Oi, eu sou daqui, pô. Ah, velho. Na moral, velho, pega esse carro aí e leva pra desmanchar rápido, mano. Ele não é daqui, ele não é daqui, esse cara. Ele não é daqui. Eu sou daqui, cara. Eu vou catar um do Cassino aqui, mano. Perdemos um carro. Mano, fica aí, Satissa. Fica aí, Satissa, pra pegar o dinheiro. É, Satissa, fica aí que eu vou puxar outro carro aqui. Fica aí, também. Mano, devo que tem tudo aqui nesse serve, filho. Dezoito VRar. Puxa dezoito VRar que eu vou puxar a Ivoque. Pronto, cara. Puxei lá, ganha a Porsche. Cadê você? Mano, o som tá ligado, mano. Que merda. Troca a cor, troca a cor. Troca a cor, troca a cor. Troca a cor, que tá com som alto aí, mano, esse carro teu. Troca a cor, troca a cor, mano. Troca a cor pros donos não pegarem. Eu queria te falar, é... Precisa de uma arma, velho. Tá aqui, ó. É nóis aqui. Pinta aqui, pinta aqui, pinta aqui. Pinta aí, pinta aí. E aí, terrinha. Nós deixou três carros aí pra pintar. Três carros, pô. Essa Porsche ali é nossa também? É, é, eu que trouxe. É, pode crer, pô. Esperar os caras trazerem. Já, já vem aí, viu, Lona? Fechou, fechou. Tá, cadê o dinheiro? Já, já vem aí. Fechou? Fechou, fechou. Você levou o carro e vai trazer o dinheiro depois, irmão? Pô, tô dando pro cara lá, mano. Tô entregando pro cara. Já é, já é, já é. Relaxa, irmão. Eu sou daqui. Você é daqui? Se você não for, você já sabe seu destino, né? Se eu não for daqui, tá era morto, cara. Opa, irmão. Família não vai nem reconhecendo o vlog. Pô, viado, eu não tô conseguindo equipar, não, mano. Arrastem os ars, é. Eu sou daqui, mano. Não tá aí, não, pai. Olha só. Se eu não fosse daqui, cara. Relaxa aí, tá muito... Tá de boa, Gil. Tá de boa, pô. Tu mutou aqui, não. A gente marcha pra dentro, ó, velho. Ô, ô, primeiro você fala, depois você digita. Não, não. Mete marcha, menor. Não, mano. Meu Deus, mano. Dá uma atenção aí na minha cela aí, viado. Não tá indo. Ajuda ele aí, Mantova. Vê, ó. O catauta o carro vivo aqui. Vê aqui, vê aqui. O catauta o carro vivo aqui, rapaziada. Os caras tá tudo perdendo os carros vivo aqui, mano. Olha lá, os caras devem estar tudo chamando a DM ali, ó. Vamos ver o que tem de bom aqui pra nós. Ixi, zeramos os carros daqui, filho. Não tem mais nada. Afasta aí. Dá licença aí, ô roxa. Manda ela fechar, manda ela afastar aí. Afasta aí. Pode matar esses caras aqui? Pode matar, pode matar? Três. Uma Porsche, uma EVOL. Ah, tá, tá, tá. Vai pra onde você pegou? O carro você pegou. O carro você pegou. O carro você pegou. Tá, você pintou quantos aqui? Dó. 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 Dói só. Vou dar um da moto. Aqui, ó. Passa tudo pra mim aqui, pô. Eu sou o dono da tropa aí. Passa tudo aqui. Tá, vou te passar. Falta a Porsche. Sim, pô. Você me traz isso da Porsche. O da moto. Também, tudo nosso, pô. Também. Fala aí, meu mano. Fala aí. É, pô. Aham, dá licença aí, pô. Passa pro Mantovane aí. Nove vezes três. Carreiro de vocês? Não, pô. Pode levar, pode levar. Também. Obrigado. Mas é uma Porsche e a moto. É, pô. Olha lá. A Porsche, a moto, a EVOL, a EVOL também era nossa, pô. EVOL, cadê a EVOL? Olha, eu mandei. Cadê a Porsche, da Porsche? Mandei tudo, é. De todos aí juntos. E da EVOL? E da EVOL? Obrigado. Vem, vem. E cadê o da EVOL? Já é, já é. Quanto que deu? Quanto que deu? Quanto que deu? Quanto que deu? Meio milhão na conta, tá bom? Ô, deixa eu ver. Passa aqui pra mim. Deixa eu passar. Ó. Vai, tá aqui perto falando no rádio, mano. Peraí, tem que testar o valor. Já é. Parça, eu não consegui... Pá, nas munição. Falou que a munição é errada. Ih, não pode enviar esse item. Nossa, tá bom, mas tá sussa, tá sussa. Mano, a munição não pode... Não tá conseguindo falar que a munição é errada. Ah, deixa eu te passar a munição certa aqui. Me arruma um negócio de gospe fogo também, eu tô sem. Deixa eu te contar um negócio pra vocês. Tá ouvindo aí? Tô ouvindo, tô ouvindo. Vem cá que eu vou te passar. Vem aqui, rápido, rápido. Agora sim, cara. Agora sim. O dinheiro da moto veio pra gente, só que a bota era do cara de vermelho. Mas ele não falha, eu falei que era minha. Mas tá, os caras tão roubando nós, pô. Os caras tão roubando nós. Era pra ter dado pelo menos um milhão aí, pô. Vamos catar carro lá na praça lá. Vamos lá na praça lá. Não, ô, 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 cassina aqui. Mas acabou os caras aí, filho. Acabou não. Acabou? Aqui, ó. Arrumo um pra você agora. Vem aqui. Mano, a 18 Velar Ervoke tá lá dentro, mano. Os caras tão desmanchando ainda. Opa, calma aí. Calma aí. A Ervoke tá onde? Olha no rack aí pra você ver. Olha no rack. Ervoke e a 18 Velar. Tá bom, e esse daqui que vai vir? Olha aqui pra mim. Puxa aí, puxa aí. Porra, esse é brabo, hein? Vamos quatro portas. Vamos lá na praça geral. Vamos na praça geral. Monta aí. Entra, 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 entra. Vamos na praça, 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 praça. E porra, sai da frente, caralho. Coloca o cinto. Geral, aperta G, pô. Gostou desse? Isso é top, hein, meu. É Audi? É, parece o teu, pô. Audi RS6. Não, isso é doido. Daqui custa um milhão e meio. Tá, pega. Ó, ó, Satish, você não vai abrir os carros, você roube, hein? É. Entra no funcionamento aí na direita, na direita, na direita. Pera. Nossa, tem um Skyline ali, pai. Desce, desce, desce. Deixa eu catar o Skyline. Onde? Onde? Deixa eu catar o Skyline. Para aí, para aí, para aí. Vem, 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 vai. Na hora que o cara descer do Skyline, eu vou puxar ele, enfim. Deixa eu até deixar aqui no esquema já. Valeu, trouxão. Valeu, trouxão. Ô, Bor, ô, Bor, vem, vem, vem. Fala, fala, fala. Pega mais um aqui, peraí, peraí. Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. Vem aqui, Satish, dirige esse carro. Nossa, o servidor tá pesado, hein, rapaziada. Vai ficar assim mesmo pra vocês no vídeo, fi. Que hoje é o maior farm do 5VM aqui no canal, fi. Esqueça, esqueça tudo. Mano, tem um Sonata na lista, rapaz. Esse carro é VIP. Dá muita grana. O cara roubando caixinha ali atrás. Nossa, vamos subir lá no desmanche, fi. Mais meio milhão pra conta. Mais meio milhão pra conta, fi. Vambora, mais meio milhão. Imagina o Mohamed jogando assim, fi. Morre. Peraí, peraí. Tô tocando a campanha aqui de casa. Um minuto. Fechou, fechou. Eu caí com o carro aqui. Sobe aqui pra cima, Enguiza. Sobe aqui pra cima. Ah, não. Vamos dar contenção pro Mohamed aqui. Vamos aí. Pro Mantovani. Vamos, Mantovani. Pro desmanche. Vamos, 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 vamos. Os cara vai ficar sem entender nada, pô. Toda hora eu chegando com o carro VIP. Vambora. É, tá com o cinto que eu caí aqui, véi. Mano, eu sempre vim por taxa aí, é mó bela. Vamos levantar duas milhas, pô. Daí na live essa grana pra não comprar a casa. Pega as direita aí, direita, direita. Morou. Nossa, o cara me jogou na montanha aqui, véi. Olha que beleza. A casa aqui deve ser uns 10 milhões. Tô subindo aí, que o rapaz me jogou pra baixo. É que o dono do servidor não deixou pra ver porta-malas, filho. Porque se ele deixa pra ver porta-malas, ele tá perdido com nós, pô. Opa, moça. Primeiramente tem que ter respeito. Já pinta aí, já pinta aí, pai. Vai tudo reto aí, vai tudo reto, Satissa. Tudo reto aí, vai. Você vai ver nós. Só vim, Satissa. Vem reto, vem reto. Pintura, 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 pô. Leva lá. Pintura. Olha, já pega o áudio aí também, já pega o áudio aí. Esse de camisa branco não é daqui não. Ah, dando murro, pô. E aí, caralho, tá dando murro aqui? Vai tomar, hein. Não, vai seguir eu. Bora. Calma aí, rapaziada. Calma aí, calma aí, pô. Vamos chegar lá, bagaçou os caras. Vamos, vamos, vamos. Seus bichos. Sai do invisível, filho. Sai do invisível. Vambora, vambora. Vem pra cá. Pode falar um negócio bom? O quê, o quê, o quê? O dinheiro que pegaram de nós eu recuperei. Sério? Cadê? Tá aí com você? Nossa, mano. Já é, já é. Tá aqui, ó. Já é, já é. Ô, vamos... Pera aí, vamos pegar o carro e comprar a mochila. Vamos comprar a mochila, pô. Você tá com quantos... 555 mil só. Show, já. Os carros que nós trouxeram ficou lá. Vamos puxar o carro aqui. Vamos lavar essa grana, pô. Vamos. Nós vai ter que arrumar o tudo dos machos. Eu acho que aquilo ali boiou, né? Não tem carro aqui, mano. Vamos voltar ali e tentar puxar um carro dos trouxas. Perdeu a trouxanhada. Perdeu a trouxanhada. Roubei o carro deles. Já é, já é. Catei o carro deles aqui, pô. Ai, foi roubar outro carro. Olha aí, tá lá. Cadê ele? O cheiro tá ali. Vambora. Vamos lavar essa grana aqui, pô. É o tequila. Vamos lá no tequila. Vamos lá. Opa, tem alguém aí? Tá lavando aí? Mãozinho, lavar a calcinha. Lava a calcinha pra nós aí, pô. 500 milhão, parceiro. Quanto é tudo isso? 550 mil. Já deu essa aí, Mantova. Passa a grana pra ele aí. Nós é do desmancha ali, pô. E aí? Nossa, que princesa. É, fiote. Toma aí. Para de dar ideia e vai lá, lá. Não, filho. Não trela não. Vambora. Não ganha mais dinheiro. É, bora. Quanto que tá custando a casa aqui no servidor? Oi? Quanto que tá custando uma casa aqui no servidor? Porra. Pô, na moral, tua voz não me é estranha. É ele mesmo, pô. Já faz a boa aí, 100%. Já ajuda a nós aí, faz favor. Vambora. Valeu, hein? Vem hoje não, tá de folga. Quanto que... Deu 360 mil? Oxe, eu roubei mais 100 mil dele. Tô com 460 mil. Show de bola, pô. Ele já tinha mandado 100 mil, falei que não mandou. Vambora. Vai ter que levar na lábia, amigão. Era mais fácil, né? Ter se setado no desmanche, pô, né? Ter 100% da lavagem. Não, fica tranquilo. É bom aqui. Não vai ter que lavar. Aonde que é esse outro desmanche? Deixa eu ver. Ele marcou no mapa aí, ó. Já grava bem ele, pô. Ah, é da gru. Pode ir. Cadê o mano que tava com nós? Ah, sumiu que todos apareceu. Mas ele tá na cal? Tá na cal. Tá, mas ele já fechou o jogo. Ó. Oxe, ele não curtiu, não? Pera, pera. Mano. É... Deixa eu ver. Para ali em cima do vermelho, da Ammonation. Pera, puxar os carros. Aí, cara. Nossa, filho. Tá cheio de carro aqui, mano. Já vou começar. Tem até um blizzard que é o helicóptero. Você não queria tanto helicóptero? Então, eu receba. Nossa. Mano, é que não dá para fazer aquele esquema. Nossa. Chegar lá no desmancho. Desmancha o helicóptero aí. Mano, não dá, não dá. Pera aí, pera aí. Não precisa de outro carro, mas top também. É, vou pegar o top aqui. Olha o que eu vou puxar. Não, não, brincadeira. Pera aí. Que carro que é esse? Riata. Riata? É. Valeu, rapaziada. Oxi, que porra de carro é esse? Oxi. Oxi, o que é isso aqui? Que isso, cara? Me deu um chocolate ainda. Parecia em bater no carro. Me deu um chocolate. Que isso, moço? Que isso? Que isso? Me solta aí, me solta aí, me solta aí. Tô segurando você não, rapaz? Não, não sei não, hein? Saúde. Oxi. Eu puxei o carro aqui, teleportei para o cara, mas to indo aí. Você puxou a minha própria Marocca? Oxi. Puxei a própria Marocca, velho. Pô, preciso de munição de PT, consegue? Puxa pelo menu, Zé. Você já saiu no modo novato. Deixa eu passar aqui. Modo novato demorado a pega, mano. É, eu acho que só tem esses que a gente consegue desmanchar. Vamos encostar em Altafá aqui para ver, pô. Pera aí, pera aí. Vou puxar um. A merda que eu puxei. Cadê o C, mano? Calma, eu puxei o carro. Cadê o C, fi? Aqui na Marocca. Cadê você? Ah, está na Marocca aí. Nossa, você puxou uma Ford Rancher. Não, é do jogo. Vamos lá na Grove, vem. Vamos lá, vamos lá. O carro do Harry Potter. Vamos embora. Caraca, rapaz. Dessa vez que eu ia ficar uma hora de vinho para vocês, mano. Você está doido. É, tem a GF aí no meio da rua. A GF não dá grana. Tem um torreiro. Que carro que é esse, torreiro? Não sei. Nossa, está loucada. Já fala que é pintura, mano. Opa, eu quero isso daqui. Dá preferência para os melhores. Opa. Pinta aí, pinta aí, pinta aí. Os dois. O, esse, esse áudio aqui, se não dá, pinta bem. Ah, demorou. Vai pegar mais um carro aqui, nós já voltamos. Monta aí, Mantov. Vamos lá, Mantov. Ó, já volto, hein. Ah, espera aí. Volta, só volta, só volta, só volta. Não, está ali que tem uma AGS. AGS é de facção, pô. Será? Lógico, é por isso que o cara desmanchou a R1250, não a... Então, a gente, R1250, vai reto, vai reto, vai reto. Reta aí, direito, ó. Ali, não, lá, na outra, na outra. O mano já pegou. Era essa daí, ó. Era essa daí, ó. Derruba ele. Pô, é o que me anda. O que é? Só atrás da linha amarela, por favor. Tô no mecânico. Ok. Cadê você? Tô aqui, tá aqui. Aqui, a gente ainda quer saber o meu negócio. Parai, é o meu negócio. Tô indo aí, tô indo aí. Vambora, vambora. Pô, é o que você vai? Chau? Vou dar a volta por trás aqui, porque o cara vai querer vir atrás de mim. E eu vou trocar a cor também. Ixi, o dono veio atrás. O dono veio atrás. Calma aí que o dono do carro tá atrás de mim, mano. Vou dar a fuga dele. Vai lá receber a grana. Mano, eu tô aqui, mas tá aí. Recebeu a grana aí? Nada. Acho que eu tomei calote. Não, o nome do cara é Gamer, pô. Ah, é o cara aí, ó. Cento e oitenta metros aí, ó. Já pede para ele pintar esse daqui também? Manda ele pintar esse daqui também, ó. Vem, vem, vem. Tô aqui do seu lado. Pinta esse daqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aí. Pinta aqui o azul, pô. Pinta o azul aí. Já pode ter o dinheiro da Mara, Aquilita. Demorou, demorou. Deu quanto, ó. Deu 135 mil. Demorou, demorou. Vamos pegar os outros carros lá na praça que nós escondemos. Não vai pegar. Já volto, hein, ô menor. Já. Você é louco, filho. Farmamos muito hoje. Muito. Não, não. Vamos fazer uma milha. Deixa eu ver aqui. Opa. Nossa, tem um sonata aqui, mano. Já roubou o carro. Puxa a Lamborghini. Vamos embora. Vamos embora. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou trocar o P1 aqui. Vai lá, vai lá que eu vou trocar o P1. Cai do carro. Taca o cinto, filho. Já pinta ela de cor. Seleciona. Não, vai pretona mesmo. Vamos embora. Mano, essa mecânica do lado aqui tá rendendo muito, filho. Você tá doido. Mano, ela cai. Já pede pros carros levarem rápido, porque eu acho que o dono tá vindo atrás. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu já vou fazer a parte 2 aqui mesmo, vou encerrar. Rapaziada, eu vou fazer a parte 2 amanhã pra vocês. Demorou? Então, um forte abraço aí. Tamo junto, rapaziada.